Oi, oi gente, sou o Fê, que bom estar aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui de novo com a nossa série aí Jogando com inscritos, eu tô aqui num lobby aleatório Acabei de entrar Então é isso aí, eu vou pedir aqui, chamar algum inscrito É... mandar aqui aquela mensagem De que eu tô gravando E vou jogar um Bad Warriors, então É... eu vou ver aí quem eu vou chamar pra party, beleza? Tem aqui a mensagem pronta, deixa eu ver aqui E enfim, eu vou escolher aí um inscrito E... quem for escolhido aí Vai jogar comigo um Bad Warriorsinho, eu sempre tô avisando lá no meu Twitter E no meu Instagram, o lobby que eu tô Quando eu vou gravar essa série, beleza? Então não esquece de me seguir E é isso, eu vou convidar aqui, deixa eu ver Vai ser esse Danilo 400... 4 mil aqui Acho que ele é do clã, velho Eu acho que esse Danilo é do clã, pera Deixa eu dar uma olhada Aqui, ele é do clã, eu vou convidar ele então Barra... barra... party... convidar... Acho que... ah, não, é só barra party, né? Danilo... 4 mil Aceita aí, meu bom Ele é do clã e ele também é inscrito, então já conta aí Então eu vou puxar ele aqui no Bad Warriorsinho E... vamos lá então Beleza, galera, vamos continuar aqui Ó, aqui, aqui está ele Aqui está ele, olá Deixa eu mandar um olá aqui Deixa eu avisar aqui, Torrec E... e vamos Vou proteger... ele vai proteger a cama E eu vou ruxar Deixa eu... deixa pra mim os primeiros aeros Ou cabeça de lantejula Da bloco Beleza, então pessoal, bora aqui Eu tô com uma habilidade aqui que eu ganho alguns blocos Quando... tipo, eu regenero, digamos assim, os blocos Tipo, se eu... se eu gastar algum bloco Eu tenho alguma porcentagem de regenerar Como você pode ver ali embaixo no chat Você recebeu o seu bloco de volta E isso é uma habilidade boa Porque eu tô sempre ficando sem bloco Na verdade eu nunca tenho bloco, né? Mas quando eu tenho eu gasto tudo Tipo, do nada, né? Mas enfim Bora lá então Vou pegar aqui as oito esmeraldas Vou voltar lá pra nossa ilha E vou dar as esmeraldas pra ele fazer a produção de obsidian Pra gente poder ruxar, beleza? Como eu disse, ele é do clã, então eu tenho certeza que ele joga bem pra caramba Opa, e aí cara? Você vai chegar assim na humilda? Ah, véi, sem print Putz, véi, eu devia ter avisado antes que eu tava... Ó, peraí Barra G, Torrex, sem print Ó É, mais um salve pra ele Aí eu não sei qual que era o Céu Adoro 12 ou o Jade BR Mais um salve pros dois aí Por via das dúvidas vai os dois mesmo Mas ok Tem esse cara aqui do laranja Que ele tá meio assim Deixa eu mandar aqui as esmeraldas pro cara aqui Toma aí Danilo Ahn Compra obsidian Deixa eu dropar aqui pra ele Toma aí, meu bom E os cara lá tem... Eu vou precisar de machada e picareta, véi Vou precisar de machada e picareta E... Deixa eu ver aqui o negócio A melhoria aqui é dois diamantes Eita, cadê diamante? Tem dima aí Dima, aí Eu precisava de diamante pra upar logo essa parada ali, véi Porque senão vai ficar uma bosta Tá, eu vou pro meio mesmo com... Com ouro e tal Porque eu sou louco Tá ligado? Porque aqui nós é louco Esse cara aqui já tá morto Beleza Faleceu Faleceu, meu amigo Deixa eu pegar mais esmeralda aqui Vamo, vamo Beleza, beleza Ó, vou pegar quatro esmeraldas Vou voltar E já vou comprar poção Porque eu já quero sair ruxando Não quero demorar muito essa partida, não Porque nós é louco E já era Deixa eu pegar mais diamante, véi Pra gente upar o nosso gerador Que é sempre bom ter um gerador forte Tá ligado? Porque daí a gente vai poder pegar até esmeralda Aqui no... Tipo, eu acho muito apê o gerador aqui do... Do Sky Minigames Porque... Sei lá, eu acho bem roubado mesmo Tá ligado? Mas é bom Por um lado que as partidas vão rápido Tá ligado? Então É até que vantagem Deixa eu comprar aqui A picareta E o machado é oito ouros Nossa, só dá pra comprar com oito ouros, né? Que bosta Que merda Tá, eu sei que aqui não vale a pena Ficar comprando Poção de invisibilidade Porque por algum motivo os caras me veem Tipo, eu não faço ideia do porquê Mas os caras conseguem me ver Então Eu acho que eu nem vou comprar nada E vou esperar pra comprar armadura, tá ligado? Eu acho que é a melhor vantagem Ou não Eu acho que eu vou comprar Acho que eu vou comprar uma enderpeel Uma enderpeel aqui E vou ruxar lá na ilha daqueles malucos ali Na ilha dos malucos ali do lado Beleza Já vou chegar ali destruindo mesmo Sou louco Eles nem vão me ver Eles nem vão me ver Nunca nem viu Nunca nem viu Deixa eles saírem da ilha Os dois saíram da ilha Ai, ai Eles vão sair da ilha os dois Eles vão sair da ilha os dois Calma Ele nem tá me vendo Meu Deus, eu vou destruir Destruir a cama Beleza Mesmo se eu morrer Tudo bem Eu destruir a cama do maluco O cara não levou aqui no Ackback Mas tudo bem Achei meio estranho Não sei, né Beleza Calma É o nosso É o branco Protege Protege Valeu, meu chapa Já caiu Que isso, mano O cara não colocou obsidian aqui? Ah, não O Danilo tá trolando Pelo amor de Deus Ele morreu pra zumbi, velho Ah, era o outro cara WTF Ele tá morrendo pra zumbi Compra obsidian Tá louco Caraca, o Danilo tá louco Ai, meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara do verde aqui Ainda não coloquei bloco ali, velho Como que ele faltou uma obsidian, velho WTF Tem um mod bugando aqui Mano, acho que tem algum moderador aqui bugando, ó Porque não dá pra pôr Ah, agora Ó, viu Acho que era o moderador mesmo Porque saiu e eu consegui colocar Beleza A minha obsidian sumiu Putz, velho Caraca Isso daí estragou tudo o nosso negócio Quando eu fui pôr Ô, merda, viu Mas relaxa A gente recupera aqui Vou recuperar aqui a obsidian Beleza Já compra outra E já deixa ali na Já deixa ali pra ele Ah, calma Acho que só tem a gente com cama Não, ó Esse daqui eu destruí O laranja tá destruído, então O verde eu não sei O vermelho eu não sei Tá, o verde O ver... O azul Não, o azul também tá com cama ainda Tá Toma Então Vou poupar de novo o nosso gerador aqui Pra deixar ele bem forte E agora ele vai começar a gerar bastante gold aí pra gente E gold é muito bom Nossa, olha isso 19 golds assim Tipo, do nada Beleza Deixa eu pegar mais um pouco aqui Nossa, velho Tá vindo muito ouro Isso é muito bom Tá, deixa eu pegar aqui machado também Ih, eu vou querer comprar uma espada e armadura Ó, armadura eu sei que é 12 Então, pera Aqui, armadura 12 E agora uma espadinha Que se não me engano é 7 Nossa, tá vindo muito item Boa A gente tá bem forte Então eu vou comprar aqui um pouco de bloco E o resto eu vou comprar tudo nesse... Na bola de fogo aqui, maluco Que isso daqui é opacidade no máximo Isso daqui é muito OP Beleza, vamos então dar uma ruxada O laranja tá sem cama Então nem adianta ir pra eles Não vai fazer sentido nenhum ir pra esses caras, né E eu nem sei onde é que eles estão Pra falar bem a real Mas beleza Porque, tipo assim, eles morreram Mas eles estão ali Nem é amarelo É laranja, velho Eu sou o maior burro Ah, eles estão ali, velho Quer ver eu derrubar eles? Ai, se eu acerto Ai, se eu acerto Ai, se eu acerto Que? Não destruiu nada? Caraca Como não destruiu nada isso? Uma bola de fogo gigante não destrói nada Se deitar tem alguma coisa de errado aí, viu, amigo? Tá, o azul Nossa, o azul tá muito forte O azul tá muito forte e muito encantado Mas vem que nós mata aqui, fi Não tem essa Uns malucos que em vez de proteger a cama Eles saem ruxando pra cima de mim Genial Genial Você vai vir também? Seu espada aí é fraco, meu amigo Vem, vem os dois Vem os dois Isso aí Ai, não, velho Essa espada era fraca, mas nem tanto Putz, velho Que merda Eu precisava de poção pra matar esses malucos Ou de alguma coisa mais fortinha, né? Beleza O cara aqui É... Da ouro Eu quero pegar mais diamante Putz, o pior é que eles ficaram com todos os diamantes, velho Eu precisava de mais diamante pra... Pra conseguir fazer a nossa... O nosso gerador ficar mais forte, né? Tá, eu vou ali pra pegar Ai, cara Os malucos estão ali, velho Eu vou lá matar eles, velho Ok, cadê minha espada? Meu Dropei a espada do nada Beleza Eu vou ter que matar esse maluco ali, velho Do laranja Senão não vai ter como, não Senão não vai ter como Ah, o maluco vai se tampar, velho What the fuck O que você tá fazendo, meu amigo? Beleza Ai, ai, ai Tem uma travada Um já... Já foi um Já foi um Já foi um É esse daqui que eu quero, maluco Esse daqui que eu quero Esse daqui é o cara que tá... Tá na... Esse dali era o chefia, tá ligado? Esse dali era o dono da facção do crime Nossa, velho Eu matei os dois, muito bonito Tá Eu espero que o... Que o bichão deles não esteja mais ali Na volta Porque senão eu tô ferrado, né? Deixa eu começar uma ação dourada Só pra não morrer mesmo Porque eu não tô muito afim Ah, o bichão tá ali Que beleza Deixa eu matar ele Vou matar ele aqui na bolinha de fogo Eu não quero morrer pra esse cara, não Vou morrer pra você não, rapaz Sai fora Sai fora Matei Beleza Fiquei explodindo até morrer GG Agora a gente só tem que tomar mais cuidado Nossa, o cara aqui fez uma mega proteção Incrível aqui, moleque Que que foi isso? Tá, vou pedir pra ele lá pegar a esmeralda Pra gente fazer uns itens mais... Mais melhorzinho Opa Aqui acho que já vai dar pra poupar a nossa forja, hein? Boa Agora a gente tá... Acho que... Agora já aparece esmeralda, velho Hum, acho que ainda... Ah, aparece Boa Nossa, galera Agora a gente tem estoque infinito de esmeralda Agora o negócio vai ficar brabo mesmo E boa Deixa eu comprar aqui Poção de velocidade Eu vou estar sempre com poção de velocidade, tá ligado? Não importa se eu tô PVP ou não Pro jogo ficar mais dinâmico aí Eu vou estar sempre com poção de velocidade Isso é bom até pra, tipo, pegar os itens, tá ligado? E agora com oito diamantes a gente consegue pegar um nível 2, né? Um nível maior Da nossa... Da nossa... Na verdade é o... Acho que é o nível 4 Da forja aqui A gente vai ter bastante item da hora, velho Tá, pega aqui Faz armadura Deixa eu pegar... Opa Tem vindo alguém aqui porque... Meus bichão ficaram loucos já Meus bichão ficaram loucos é porque tem alguém aqui Tem alguém aqui, meus bebês? Pera Aqui Ó, só tem o vermelho, velho Vamos rushar... No vermelho Tá, é o seguinte Eu vou comprar então bastante dessas TNTs, ó TNT, 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 TNT Vou pegar também... Massa dourada, é bom Ahn... É que não tem muito mais o que fazer com ouro, né? Já que eu peguei praticamente tudo que dava Vou pegar então... Esse arco aqui e algumas flechas Só pra ter mesmo E eu vou pegar mais algumas TNTs Não sei pra quê, mano Porque a gente não vai precisar de tudo isso Mas enfim Deixa eu pegar aqui também Bloco E vou comprar poção pra gente Ó, uma Duas Três Uma Duas Três Deixa eu dropar Eu sei que essas poções aqui talvez não estejam nem contando Porque... Toma E vamos Tá, deixa eu pegar aqui só mais uma... Eu só quero uma enderpeel, velho Beleza, peguei aqui A gente vai chegar e vai destruir Ah, eu preciso comprar picareta e machado também Agora que eu lembrei Mas tudo bem A gente tem bastante ouro Então daí não vai ser o problema, tá ligado? Beleza Agora é só a gente ir e destruir É só a gente chegar e destruir Acho que nem vai precisar, na verdade, da TNT nem nada Mas enfim A gente só vai pela zoeira, tá ligado? É igual... Essa... Essa... É igual tá tipo invisível, tá ligado? Acho que nem vai ficar invisível pros caras Mas a gente vai só pra zoar Mas bora lá, bora lá Tá, o vermelho tá lá Vou jogar enderpeel lá Fui Falou Nossa, eu errei enderpeel Beleza Não, beleza Tô, tô bem, hein Tô felizão, hein Cê errar o enderpeel? Caraca Deixa eu tacar isso daqui Isso daqui é um perigo Meu Deus, eu tô... Ai Só vem Só vem que você vai sentir o poder Só vem pra você sentir o poder, rapaz Calma que eu tô sem bloco Tá, ele tem que me proteger, meu amigo, aqui também, né? Senão não vai Pera, eu vou destruir com o TNT Porque eu sou desumilde Tá ligado? Aê, acabou o jogo Acabou o jogo Beleza, já era Só tem que achar os malucos agora Só tem que achar os malucos Vou pegar esse daqui Pegar duas Pegar três enderpeels, véi Não tem como os caras escapar de mim, não, fi Não tem como os caras escapar de mim, não Bora achar eles Ah, eles devem ter ido pra nossa ilha, véi Hum, tenho quase certeza Tenho quase certeza que eles foram pra nossa ilha A gente é qual? A gente é o rosa, né? Não, a gente é o azul A gente é o azul, eles tão ali Sabia Não, então não Nossa, eu tô vendo coisas aqui Hum, vamos achar eles Tá, um se matou sozinho Um cara se matou Aleatoriamente Beleza, deixa eu comprar aqui Enderpeel E, mano, não tem mais o que Tipo, não precisa mais de nada, tá ligado? A gente, sinceramente, não precisa mais de nada É só a gente achar o maluco e ganhar Beleza, a gente ganhou aleatoriamente GG A gente ganhou aleatoriamente Porque eu acho que o cara abandona a partida Mas, enfim É isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like Ah, ele desistiu Ele desistiu Se você gostou, deixa seu like aí, então É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau